Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3 mil museus. E é você por essa rota do conhecimento a minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, vamos conhecer a primeira parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, que fica em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, centro. Belo Horizonte, capital de Minas, foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. E em seu planejamento, bem no centro do mapa, foi projetado um imponente espaço público, a Praça da Liberdade. Chafariz, Coreto, uma alameda de palmeiras imperiais. Durante mais de um século, o poder mineiro esteve instalado ao redor da praça. Mas um dia, tudo mudou. Agora, a Praça da Cultura. Os antigos prédios públicos foram transformados em espaços interativos que buscam espelhar a diversidade. Bem-vindos ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, um dos mais importantes circuitos culturais do Brasil. O projeto foi desenvolvido pelo governo de Minas em parceria com empresas da Iniciativa Privada. Ao todo, são nove espaços e museus em funcionamento. Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Centro de Arte Popular CEMIG, Centro Cultural Banco do Brasil, Espaço do Conhecimento UFMG, Memorial Minas Gerais Vale, Museu das Minas e do Metal, Museu Mineiro e Palácio da Liberdade. Vamos começar pelo coração da praça, o Palácio da Liberdade, marco fundador da cidade. Seu nome está ligado a um dos princípios da Revolução Francesa, Liberdade. Este é o nosso palácio, o Palácio da Liberdade, construído ao final do século XIX, para comemorar e marcar a entrada do pensamento republicano no Brasil como um todo. Belo Horizonte foi construída sob esse viés. O palácio é o locus do poder estadual a partir do final do século XIX. Ele guarda uma sacada específica, ele tem toda uma fachada e todo um interior significativo da questão do poder. Esse é o lugar onde o poder é exercido. E quando o governador entrar por essa porta principal e subir essa escada, a peça mais suntuosa do palácio, ele vai sendo envolvido pelas alegorias em relação ao poder. Até que ele chega ao primeiro piso. Quando ele entrar na sala principal, ele está coroado pelo grande símbolo do poder ocidental, que é Apolo. Essa é considerada a sala nobre. O lugar de reuniões, o lugar para receber visitantes ilustres. E foi marcada, intencionalmente, por um grande painel. Quem é o grande centro? É Apolo. A tarefa de Apolo é iluminar. O carro do sol, a iluminação, o símbolo da consciência, é o grande símbolo do poder. Se vocês observarem com cuidado, sob, por trás da decoração, essa sala é cheia de monstros. O poder é cheio de perigos. Veja, não é uma sala palaciana. É uma sala pequena, acolhedora, porque a república não se deseja extensa e monárquica. O Palácio da Liberdade foi construído em 1897 e é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Mas mesmo com tanta beleza, depois de mais de 100 anos de história, é claro que também ganhou um ar fantasmagórico. Se é que podemos dizer assim? A história mais famosa que nós temos aqui no Palácio da Liberdade é em relação à lenda da Maria Papuda. Quem foi essa mulher? Maria Papuda era uma habitante do antigo Curral del Rey e ela tinha um pequeno casebre, uma casinha, que ficava aqui na região do Palácio da Liberdade, quando ainda não era um palácio. E essa senhora, assim como os demais moradores do Curral del Rey, foi expulsa de sua casa. E ainda para piorar a situação, a casa foi fotografada e escreveram na foto casa de uma papuda. A indelicadeza maior ainda, né? Mulher com raiva, joga uma praga. E essa lenda diz o seguinte, que todo governador ímpar, ou seja, o primeiro, o terceiro, por aí vai, morreria durante o mandato, enquanto os governadores de número par, segundo, os quartos, por aí vai, teriam um péssimo governo. Ou seja, ninguém escapa, ou morre, ou governa mal. É claro que é uma lenda, né? Então não é nada oficial, mas coincidência ou não, três moradores, governadores, na verdade, morreram durante o mandato. E um deles morreu aqui dentro do Palácio da Liberdade, o Legário Maciel. Em relação a essa lenda da papuda, o próprio Juscelino Kubitschek dizem que era muito supersticioso e, com medo da papuda, mandou construir o Palácio das Mangabeiras, que seria agora a residência oficial do governador. Agora chega de história de fantasma, estamos aqui no Salão do Banquete. Nós podemos observar essa mesa enorme, que foi palco de banquetes, reuniões de governadores e funcionários. E essa mesa, ela não está em seu tamanho total. Ela tem um sistema ajustável e chega a 10 metros, ficando quase de uma ponta à outra dessa sala. Nós temos essas pinturas, que foram feitas por um artista alemão chamado Frederic Steckel. Quero que vocês olhem para essa parede aqui e quero que vocês me falem do que vocês acham que é. Parece? Pedra, pedra, pedra. Não é pedra. É madeira. Nem é madeira. Você acredita? Você acredita que teve um moço que pintou isso aí parecendo pedra, mas não é que ele chamava Frederico. E a gente tem que ainda resgatar nessas crianças essas culturas, que hoje em dia é muita tecnologia, é muito direcionado em videogame, tablet. Então eles precisam de vivenciar essa cultura. O vocabulário aumenta, a criatividade, os valores. Nós vamos seguir para a outra sala, que é a sala de jantar. Porque pensem bem, se o governador morava aqui com a família, como fazer um jantar em família com uma mesa tão extensa? Então, essa era uma sala mais íntima, com uma mesa menor, pronta para esses eventos de jantar. Chegamos aqui agora no quarto do governador. E aqui, como a gente pode observar, nós temos móveis que foram trazidos do Rio de Janeiro e vieram para cá, então, em 1920. Esses móveis têm estilo rococó. E a gente pode observar vários motivos florais, decorando esses móveis. E esses móveis foram trazidos para cá, especialmente para o rei e para a rainha da Bélgica, que vieram visitar o palácio em 1920. O governador na época, o Arthur Bernardes, se retirou do palácio para dar maior liberdade para esses dois, se hospedou na casa da rua ao lado, o Palacete Dantas. O Palácio da Liberdade é muito maior e está cheio de história para vocês. Mas precisamos conhecer mais o Museu do Circuito. Próxima parada, Museu das Minas e do Metal, que abriga o importante acervo de duas das principais atividades econômicas de Minas Gerais. Bem-vindos ao Museu das Minas e do Metal. Ele conta a história da mineração e da metalurgia para você em perspectiva histórica. Personagens lúdicos e fictícios vão apresentar para vocês essa história que está distribuída em 44 atrações e 18 salas, numa área de quase 6 mil metros quadrados. Pode entrar, pode entrar. Venham, não tenham medo. Cabe mais alguém aqui. Mais um. Pronto. Sim, pode vir a senhora também. O Prédio Rosa é um prédio que foi inaugurado junto com a cidade de Belo Horizonte em 12 de dezembro de 1897 e é de grande valor emblemático e arquitetônico para a cidade de Belo Horizonte. Essa escada, assim como todo prédio, ela acaba sendo uma atração do museu. A arquitetura é uma atração à parte porque ela é muito rica e como esse edifício é um dos primeiros da capital, ele abrigava inicialmente a Secretaria de Interior, logo depois ele veio a se tornar a Secretaria da Saúde e da Educação e hoje, atualmente, ele abriga o museu. A proposta do museu é transformar esses conteúdos, muitas vezes distantes do cotidiano dos visitantes, em conteúdos agradáveis e próximos, como acontece nessa primeira sala, matéria-prima, que simula a teoria mais aceita sobre a origem do universo, o Big Bang. Então aqui a gente tem Somos Feitos Estrelas e Matéria-Prima, por quê? A ciência, ao longo de muitos anos, vem tentando investigar a origem de todos nós. Por que existe o nosso planeta? Do que é formado o nosso planeta? Muitas teorias são formuladas a esse respeito. Uma delas é essa, que eu falei para vocês, do Big Bang, que era um pequeno ponto luminoso que, num determinado momento, explodiu e deu origem a todas as coisas. Quando um pontinho intenso e sem dimensão explodiu. Em alguns segundos, aquele pontinho deu vida a todo o universo. Depois daquela explosão titânica, o universo nunca mais parou de se expandir. Pessoal, agora vocês vão visitar uma mina subterrânea. Nessa mina subterrânea aqui, gente, eles retiravam ouro. Essa mina aqui, ó, chama Mina do Morro Velho. Fica lá em Nova Lima. Essa mina já foi fechada e hoje vocês vão descer com Dom Pedro II para conhecer a mina. Toma cuidado, viu, gente? Que eu não vou, mas daqui a pouco vocês vão voltar. Descendo! A história da mina se inicia em 1725, no ano de sua descoberta, bem no auge da mineração do Brasil. As coisas mudaram no século XIX. Eram anos de abundância e opulência para a coroa portuguesa que prosperava graças às riquezas do Brasil. Nós estamos no andar do metal. E não tem como falar de metal sem falar de química. Quem apresenta essa sala para a gente é o professor Mendeleev. Ele que organizou a lei da periodicidade e essa tabela, como a gente pode ver, em metais e semi-metais. O visitante pode literalmente adentrar por essa sala e por essa tabela fazendo compostos, ligando as ligas metálicas e adentrar nesse mundo da química. A mesa dos átomos apresenta para a gente a tabela periódica completa. Ao puxar o elemento, a gente consegue ver a apresentação da composição química dele e o que acende de azul aqui na mesa são os que fazem compostos com esse elemento, com o ferro, no caso. Se eu jogar um oxigênio junto com o ferro, ele forma o óxido de ferro, que ele é usado como pigmento em cosméticos e tintas, por exemplo, quando a gente faz tatuagem. Por isso que quem tem a tatuagem, quando toma sol, ela esquenta, porque ela tem ferro na composição. Na sala do espelho mágico, o visitante pode se vestir com adornos, se tornando rei ou rainha. Os metais, eles sempre foram usados como adornos ao redor do mundo. E aqui o visitante pode se posicionar num espelho mágico, por exemplo, usando a coroa de Dom Pedro I ou ainda um colar da Marquesa de Santos. O que vocês estão vendo, gente? Um grande barco. Mas isso tudo será que é o quê? Uma cidade? Lá pode ser uma mineradora? Pode, senhora. É isso mesmo, gente. Essa maquete é para simbolizar toda a logística de uma mina. Desde a extração, aqui o beneficiamento, onde eles vão tratar os minerais e os transportes até chegar no porto. No Museu das Minas e do Metal, nós temos atrações interativas, e muitas delas, por exemplo, com personagens tanto reais quanto fictícios. Nós temos, por exemplo, aqui no ferro o Barão de Echiveg, onde vai contar a história do ferro e temos também o calcário, com a apresentação aí do Fernão Dias, que foi um bandeirantes, Fernão Dias Pais Lemes. Então ele vai contar um pouco dessa história também, da descoberta do calcário. Anos e anos de andanças em vez de pedras e ouro, apenas terra e rochas. E a rocha? A rocha era calcário. Um verdadeiro tesouro. Não sabem o que é calcário? Tudo bem, eu também não sabia. Aqui diz que o calcário é uma rocha sedimentar formada em lugares onde antigamente existiam mares rasos ou lagoas. Além disso, nós temos personagens fictícios. Aí eu vou convidar vocês a me acompanharem e conhecer esses personagens. Então nessa sala, nós conhecemos outras minas. E nela, por exemplo, temos a importante do zinco. E o zinco, nós temos um personagem fictício, que é o Zinque, que é um robô feito de zinco. E nós temos aí a chapa também de zinco. Então ele vai contar também da importância do zinco na nossa vida e das descobertas a respeito dele. Você falou, olha aí, aqui e ali. Ele não tomou o zinco, ficou tudo enferrujado. Pessoal, então, o museu é dividido em dois andares. O andar de baixo que a gente passou vai falar mais sobre os minerais. E esse andar que a gente está aqui vai falar mais sobre os metais. Vamos olhar aqui direito a língua fiada de longe, para a gente ver ela inteirinha. O que ela parece? Parece uma montanha? O que a gente tem muito aqui em Minas? Montanhas, né? E o que tem nas montanhas? Pedras. Pedras. Pedras preciosas, mas o quê? De metal. Vocês estão vendo? Vamos agachar todo mundo aqui para a gente olhar esses minerais aqui do chão. Será o que é isso, hein, gente? Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo um transparente aí? Aham. Será qual é o nome dele? É ele. É o que mais tem, não é? Então ele deve ser comum, não deve? Deve. Hã? Deve. Se fosse diamante, será que ia ter esse tanto aqui? Não, não. Não, não. Gente, então esse mineral que vocês estão vendo aí, esse transparente, tem vários, né? Mas a maioria é desse transparente. O nome dele é quartzo. Vocês sabem para quê que a gente faz com ele? Vidro. Aí agora, os minerais que vocês vão ver na luneta são raros. Eu quero que vocês achem para mim o ouro e o diamante, gente. Nossa visita ao Museu das Minas e do Metal fica por aqui. Mas vale muito vir conferir todas as atrações de perto. E conforme prometido, no próximo bloco, vamos visitar o terceiro museu de hoje. O Centro de Arte Popular Semilho. Que também faz parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade. É um prato cheio para quem aprecia a cultura popular de Minas Gerais. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a Belo Horizonte, Minas Gerais, para continuar nossa visita ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, que abriga nove espaços e museus diversificados. Um dos mais importantes circuitos culturais do país. No primeiro bloco, conhecemos o Palácio da Liberdade e o Museu das Minas e do Metal. Agora, chegou a vez de conhecer o Centro de Arte Popular Semilho. Olá, bem-vindos ao Centro de Arte Popular Semilho. Aqui é um espaço pertencente à Superintendência de Museus e Artes Visuais do Estado de Minas Gerais. E é destinado a divulgar e a difundir a arte popular de Minas Gerais. Nós possuímos um acervo de cerca de 500 peças que são provenientes do próprio Estado de Minas Gerais, de colecionadores particulares e de instituições públicas e privadas. Vamos começar pela Sala das Artes Primárias, que tem um recorte que vai de 11 mil anos atrás até os dias de hoje. Eu queria que vocês vissem esse painel, que é uma das representações encontradas de grafismo, da pré-história, que data mais ou menos de 11 mil anos atrás. Ela é toda geométrica e é diferenciada do que a gente vê habitualmente como arte rupestre. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui esses seixos pintados, que é de uma artista do Vale do Jequitinhonha, chamada Maria Lira, que reproduz geometricamente alguns grafismos que são super comuns na arte rupestre. Passando para o século XIX, nós temos a cerâmica saramenha. Essa cerâmica é muito interessante porque, segundo Santillère, um dos viajantes franceses que visitou Minas Gerais no século XVIII, ele considera como sendo uma das primeiras manufaturas existentes em Minas Gerais. Seguindo por essa sala, vocês vão ver aqui na frente, essa belíssima coleção de jarros e pratos do Candel, em que vocês vão ver também que o grafismo da arte rupestre continua presente nessa cerâmica. Aqui do lado, nós temos um grande ceramista conhecido do Vale do Jequitinhonha, que é o seu Ulisses, que faz essas peças que ele mesmo me descreve, dizendo assim, que ele produz essas peças decorativas meio bicho e meio homem. Isso era muito comum de você ver nessas representatividades da arte rupestre, em várias regiões de Minas Gerais. Essa aqui é a segunda sala de exposição aqui do CAP. Ela faz parte do acervo permanente e aqui a gente vai encontrar peças que fazem alusão à religião. Essa sala se chama Arte e Fé e aqui a gente mostra um pouquinho da religiosidade na vida do ser humano. Aqui a gente tem essa peça do Maurino, se chama Cristo Crucificado. E o Maurino é interessante que ele se inspira muito no barroco para fazer suas composições. Esses olhos saltados e vesgos é uma das marcas do artista. Todas as peças dele têm esses olhos saltados. Aqui no fundo também, a gente tem uma muito interessante, que é esse São Francisco do Cláudio Gerais. Aqui ele resolveu colocar todos os animais da fauna brasileira, porque São Francisco é o santo protetor dos animais. A coleção do Centro de Arte Popular nos conecta origens, histórias e crenças de homens e mulheres que são testemunhas vivas da cultura e do imaginário do artista mineiro. A sala dos grandes mestres expõe obras de artistas populares que foram reconhecidos pela academia e ganharam o renome internacional. Esse é o Geraldo Pélez de Oliveira, o GTO. O GTO começou na arte de esculpir aos 50 anos. Ele era porteiro do noturno e tinha um sonho. E ele resolveu fazer esse sonho, que é a arte de esculpir. Mais à frente, aqui nós temos o Arthur Pereira. A Noemisa é uma seranista do Vale do Jequitinhonha. Ela reproduz no seu trabalho cenas do cotidiano e cenas da vida daquela região. Essa é a Casa Mineira. Aqui, a arte de habitar. A gente começa por aqui, por esse teto, que é uma trama de bambu, muito utilizada em Sabará, onde o teto vira um objeto de arte. Objetos comuns, como colchas, ganham uma poesia com o Grupo Mariquinhas, aqui de Belo Horizonte. Aqui, elas se reúnem e bordam a vida de uma maneira muito artística. Eu gostei muito. Acho que é um museu muito interessante, principalmente para nós, mineiros, porque representa a nossa arte. Eu que estou acostumada, eu viajo muito para o interior de Minas, a gente vê isso, isso é muito próximo da gente. E é muito legal quando você reconhece essa arte como arte mesmo. Quando ela vai para o museu, ela ganha uma outra dimensão e ganha uma outra dimensão até para o futuro, né? Porque daqui a pouco, essas cerâmicas, por exemplo, você não tem mais acesso a elas, né? E assim, terminamos a nossa primeira etapa do Circuito Cultural Praça da Liberdade, o roteiro de nove espaços culturais e museus que fica no coração de Belo Horizonte. Se você ficou curioso, então via visitar pessoalmente Praça da Liberdade em torno, centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou pode dar uma espiada no site. Até o próximo museu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri